Vamos lá, vamos lá rapaziada No nosso cofre? Hã? É, ah... Deixa pra lá, tá longe demais Peraí pra eu vir no mapa, eu vir no meu mapa Rapaz, eu vou lá pegar ele Ah, eu vou pegar ele rapaziada, eu vou pegar ele aqui Vou pegar ele aqui, hum, tá lá ainda Tá lá, tá lá, tá lá ainda, peraí, peraí E aí vai ser duas ou faca, duas ou faca, hein Duas ou faca, duas ou faca, duas ou faca Ai, meu Deus, vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha, rapaz, olha, rapaz Que coisa safada, sai daí de cima, rapaz Sai daí de cima, vem pra cá, rapaz, vem pra cá Mete a cabeça aí, mete a cabeça que você vai levar uma dosada na cara Meu Deus do céu Nossa senhora, eu vou no avesso aqui, meu Deus do céu Que susto, rapaz, ai, que tá atirando em mim, meu Deus do céu Vamos, bora, 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 vamos fugir pra cá, dentro da minha casa, dentro da minha casa Meu Deus do céu, susto Cara, já tem isso, dá pra atirar em mim, cara Peraí, peraí, ai, eu não sou médico, tive esquecido, tô acostumado com o F3 Peraí, nossa, ai Que bosta Ah, que eu tenho que fazer alguma coisa com essa 12, rapaz Hoje eu vou matar alguém com essa 12, que eu tenho que fazer Meu Deus do céu, eu não consigo jogar muito bem com essa 12, rapaz Ai, que saudade de jogar, meu Deus do céu, que vontade de jogar Vocês não tem noção, rapaz Eu vou fazer um vídeo explicando pra vocês o que eu tava com fone ouvido no celular, rapaz Ai, meu Deus do céu, que agonia Eu vou contar pra vocês depois um outro vídeo Nossa, caixão fechado, cara, isso foi no meio dos fornos No peito, cara Quebrou tudo, cara, esse é caixão fechado Senão vai ficar com a cima tudo de fora Ai, peraí, vamos dar uma olhada aqui Tem que ficar de olho, rapaz Tem que ficar de olho, porque eu tô com essa 12 aqui, só tem dois tiros Esse fogo não apaga, rapaz Ai, me tacaram mais foguinho aqui Peraí, vou ficar meio esperto aqui Vou sair, vamos Tem amiguinho aqui, meu, tem que Ai, aqui, aqui, ai, 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 ai Não fui aqui bater, não fui aqui bater, rapaz, você tá ligeiro, hein Você tá ligeiro, rapaz É, é, tá pensando aqui Vamos caçar, vamos caçar, vamos caçar Eu quero catar alguém, rapaz Eu quero catar alguém, pelo menos alguma coisa Eu quero fazer nessa partida aqui Pra eu tentar ajudar meu time Ajuda meu time Eu quero fazer pelo objetivo, rapaz Uh, rapaz Que essa bandeira tá... Uh, rapaz, não é bandeira, não Meu Deus, agora que eu vou perceber que isso aqui é dinheiro sujo Que coisa absurda Rapaz, eu tô lá pegando dinheiro Eu tô aqui só caçando frega, rapaz Porque eu pensei que era bandeira, rapaz É, porque eu vou tentar jogar pelo objetivo, né Vamos caçar, vamos caçar, vamos caçar Peraí, meu Deus, eu vou ficar com essa doze aqui Eu vou ficar com essa doze até o fim da partida, rapaz Eu não quero saber, olha Meu Deus, bota, rapaz Caraca, todo mundo ali, rapaz Vamos caçar, vamos caçar Ai, rapaziada Cara, eu vou contar pra vocês aí Eu vou fazer um vídeo especial contando pra vocês, rapaz Enquanto isso, eu tenho um outro vídeo, tá bom Esse vídeo tá bem merda Uma qualidade bem bosta E eu vou liberar aí pra vocês aí Só pra não perder Nossa, cachorro fechado, rapaz Ai, sniper safado Meu Deus do céu Vai, vai, sobe, sobe, sobe Quando eu não morro pra lá de baixo Eu morro pra nego aqui, cara Cadê esses caras aqui, ó Amiguinho meu, amiguinho Vai, vai, sobe aí, cara Sobe aí, sobe aí Que eu vou atrás Vai, vai, vai subir mesmo Ah, então é nóis, cara Vamos aí Vamos aí que a gente vai fazer o arregaço agora, rapaz Isso aí Essa é a tática, cara Deixa o seu amiguinho lá Que ele morre Aí você vai lá Aqui, rapaz Que eu não posso errar Eu não posso errar pra quem Marotamente galudão aqui Vou meter esse cara Mandar o Molotov maroto ali Aleluia, rapaz Aleluia Olha só meu Meu time Muito bom, cara Meu time já tomou aqui a posição, cara Agora é nóis aqui Agora só fica aqui em cima Só matando esses puto aí, cara Tá pensando que agora é nóis, cara Agora é nóis que vai dominar Isso aqui não vai virar essa partida, cara Tá achando que Vamos aqui, vamos aqui Ficando aqui Olha que ideia marota que eu tive, rapaz Vamos aqui Olha só a ideia marota que eu tive Ai, não matou ninguém Não matou ninguém Vamos mandar mais uma Vamos mandar mais uma aqui agora Mais uma, mais uma, mais uma Vai, 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 vai Ué, ué, ué Oxi Peraí, vamos mandar mais Uma munição aqui Que munição aqui O cara já vir na minha cabeça Ah, não vai vir não Mete a cor aí Porque eu sei Eu sei que você vai vir, cara Eu sei que você vai vir Mete a cor aí Mete a cor aí Que você vai vir Eu vou levar uma dosada Cachorro fechada Vem, 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 vem banhando Vem que você vai levar uma dosada Ah, e agora que eu tinha esquentado O cano da arma, rapaz Oxi Bom, rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vamos mandar esboçar Num sorrisinho de canto de boca, tá E eu vou estar liberando Um vídeo pra vocês aí Ah, uma qualidade merda É um vídeo que eu tinha feito Eu já ia liberar ele Só que aí Depois eu vou explicar Conformado Eu perdi um monte de dados No meu PC Mas eu vou liberar um vídeo aí Meio merda Logo depois desse Então, tá bom Beijo Amo vocês Até mais Rapaz, eu vou lá pegar ele Ah, eu vou pegar ele Vou pegar ele aqui Vou pegar ele aqui Tá lá ainda Tá lá Tá lá Tá lá Peraí Peraí E aí vai ser Duzo faca Duzo faca Duzo faca Duzo faca Duzo faca Ui Que bosta